Gente, pessoal, recebi uma notícia muito triste hoje que pode afetar o MMD. Fiquei sabendo hoje pelo Twitter que a Yahoo Japan, pra quem não sabe a zona da Geocities, vai encerrar sua atividade em Março de 2019. Pra quem não sabe, o... o MMD é hospedado no Geocities japonês. E é lá que oficialmente, que é o site onde fica o MMD. Então... Como posso dizer? Isso é uma perda grande. E se o autor não colocar o site dele em outro servidor, podemos dizer que não vai ter mais atualizações do MMD, e que os novatos que queiram conhecer a ferramenta, oficialmente, vão ter que usar, por exemplo, o... 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 então oficialmente, teria que baixar o Miku Miku Moving. Eu não ia sugerir sites alternativos, vai que o... esse... MMD de sites alternativos pode ter vírus. Então... é... É muito triste essa notícia